O vídeo de hoje é a reação do primeiro trailer do seriado da Disney Plus Obi-Wan Kenobi Que é interpretado pelo grande ator Ian McGregor É meu amigo, ele mandou muito bem fazendo aí o Obi-Wan Kenobi E esse seriado tem tudo, mas tudo mesmo Pra fazer um enorme sucesso na plataforma de streaming do Disney Plus É, e saiu o primeiro trailer dublado E nós vamos reagir aí a esse trailer Sem mais delongas e enrolações Bora pro trailer dublado, bora lá Vamos ver aí o que a Disney Plus reservou para a gente No seriado Obi-Wan Kenobi Que tá seguindo aí a fórmula de sucesso de O Mandaloriano Que também é um seriado top demais Se não assistiu, assista Tá aí ó, no catálogo da Disney Plus Vamos lá, vamos lá Nossa trilha sonora do universo de Star Wars É fantástica, fenomenal Olha lá, ele caminhando no meio do deserto Ele tá no planeta Tatuinha, a luta acabou Nós perdemos Nós perdemos City ganhamos, tá te vendo Olha lá, buscando a força Olha lá, ele tá olhando o deserto Oh, Luke Skywalker Fica escondido Fica escondido, ele tá protegendo aí o Luke Skywalker do City Lucas Filmes Produções Olha que louco Olha que louco Olha que louco Para caçar um Jedi A ordem 66 São inquisitores que caçam Jedi Paciência Paciência Caçar Jedi paciência Olha lá Nossa, Disney Plus que dora Os Jedi não conseguem ser diferentes Os Jedi não são diferentes É um grande inquisitor Olha lá, o Sith Com paixão deles Esse é um Oh, que top Que música O código Jedi é como uma coceira Olha, o código Jedi é como uma coceira Ele não consegue evitar O grande inquisitor é feito pelo Camper Freight De Homelang Olha lá, o Jedi sai Vermelho City Mano, que top Cara Olha o Sith Derrota Meu, que louco A esperança Sobrevive Halloween Macleby O Opio Bom Seriado do Disney Plus Imperdível Maio Olha Cyber fazendo O sinal Da Disney Plus Top Top Demais Que trailer Fenomenal Meu Você vê aí As cenas do planeta Tatooine Mano O Obi-Wan Kenobi Vivido pelo grande ator Ian McGregor Nossa Top Demais A missão dele É proteger O filho de Anakin Skywalker Que se tornou aí O Diet Vader Foi Paduan Do Obi-Wan Kenobi E agora ele está lá no planeta Tatooine A serviço dos Jedi Da Força Pra poder proteger aí A esperança Da humanidade O Luke Skywalker Que é o Jedi Escolhido pela Força Pra eliminar As Forças Do Mal E você viu aí A Ordem 66 Esses sites Que são aí Mandados Atrás dos Jedi O Grande Inquisitor Que é vivido pelo ator Rupert Friends De Homeland Essa série Vai ser Top Fenomenal Eu arrisco a dizer Que será Bem melhor Que O Mandaloriano Que é interpretado Pelo magistral ator Pedro Pascal É Mas eu quero saber É a sua opinião Qual a sua expectativa Pra esse novo derivado Do universo de Star Wars A série do Disney Plus Obi-Wan Kenobi Deixa aqui a sua opinião No comentário Essa foi a reação de hoje Nos vemos no próximo vídeo No próximo entretenimento Eu fui Tchau Música 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 E aí